Antes de tudo, deixa eu me apresentar. Meu nome é Fábio e eu resolvi fazer esse vídeo para poder ajudar você a tomar a decisão certa. Então, só vou pedir três coisas, gente. A primeira coisa que eu vou pedir a vocês, deixe um like no vídeo para que esse vídeo possa ajudar outras pessoas no YouTube para que elas consigam também chegar nos mesmos objetivos que vocês querem. A segunda coisa, eu vou pedir a vocês para ficarem até o final desse vídeo porque eu vou debulhar informações importantes sobre esse produto. E a terceira coisa, você vai descobrir quando você ficar até o final do vídeo. Bom, gente, conforme vocês podem ver, aí são algumas informações que vocês estão vendo na tela sobre o produto. É exatamente o que você vai receber quando você adquirir esse produto. Então, as informações, vocês podem ver que são informações importantíssimas assim que vocês adquirirem esse produto. A terceira coisa, outra coisa que vocês vão ver também, e vocês estão vendo aí na tela, são os depoimentos. Vocês podem ver, esses depoimentos são pessoas que conseguiram chegar nos seus objetivos. Escute agora esse depoimento em áudio. Bom, eu encontrei o Dona Detox, tá? Com a pandemia, o pessoal acha que hoje todo mundo já está recuperado, mas foi muito difícil, muitas perdas na família, muitos conhecidos, enfim. E eu não vou ser mentirosa aqui, eu tenho problema de profissão, desde criança, um gordo, um agressor. Eu sempre busco algo que possa me ajudar. Muitos produtos bons, eu já fiz uso, e a gente já vai ficar na busca, porque às vezes tu cai de novo. Só quem passa, que está aqui me assistindo, tem esse mesmo produto, eu tenho que saber o que tu está falando, né? Eu brinco às vezes, é brincadeira, mas não tem nada de brincadeira, que tu come quando está feliz, e enquanto está triste, tu come também. E por aí vai, que a gente chama a Júlia. E eu paro de novo ali procurando, porque foi muito difícil, essa aposta de pandemia para mim. E eu queria um produto diferenciado, tá? E agora, há pouco tempo, aí eu encontrei o Dona Detox, e me chamou a atenção, tá? O anúncio, não comprei de primeira, e vim olhar aqui alguns vídeos no YouTube, mas alguns vídeos ali eu vi que tinha coisa que não, 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 não dizia ali, né? E eu resolvi apostar no Dona Detox, é um produto maravilhoso, tá? Já vou te dizer porquê, só que tem algumas considerações aqui que eu queria deixar para vocês, né? Eu também queria te dizer que a minha autoestima estava muito baixa. A gente quando busca um produto desse, não é somente um emagrecimento, né? É o todo. Então, quando eu olhei o Dona Detox, por que eu comei a decisão dele, né? E assim, é o site oficial, porque quem compartilhou comigo é uma pessoa conhecida, que já estava fazendo uso dele, né? Porque, como eu disse no primeiro anúncio, eu fiquei desconfiada, a gente vê aquela página com tantas promessas, tu fica com medo de comprar. E eu acabei adquirindo, então, desse link, por isso eu resolvi fazer o vídeo. Porque eu entrei em outro vídeo esses dias e tinha um vídeo dizendo que eu ia emagrecer, que a pessoa ia emagrecer 30, que eu uso um mês no Dona Detox. E eu vinha de ver te falar a verdade, tu não vai emagrecer 30, que eu uso um mês, tá? Agora, se tu quer um suplemento natural que vai te ajudar a reager de novo, quando eu estou conseguindo me rever, a autoestima melhorou, a composição do Dona Detox, quando eu fui olhar, a gente sempre gosta de saber, né? Ela possui cafeína, tem psílio, tem aurículo, tem algumas vitaminas, tem coisa que pelo organismo precisa. Então, eu sabia que além de emagrecer, também ia estar de uma forma tratando a saúde. E é isso que a gente precisa, né? Não tem coisa mais danada do que a compulsão alimentar. Tu emagrece e tu acaba voltando a engordar. O Dona Detox, então, ele foi pensado, né? Nas minhas pesquisas aqui, e agora utilizando ele, eu entendo isso, que ele foi muito testado, tá? Até vir para o mercado justamente por isso, para tirar essa tua compulsão. E eu comecei com tratamento no Dona Detox. Eu comecei a ter ânimo já nos primeiros dias. Claro que 30 quilos, estou fazendo uma cirurgia nem assim, tu vai emagrecer 30 quilos em 30 dias, não acredito em milagre. Agora, que o Dona Detox, realmente, eu achei um ativo mais rápido, mais completo, do que alguns dos feijões eu usei, realmente, tá? Eu já estou fazendo uso 4 meses, já emagreci alguns quilos, eu não vou aqui falar, porque estão tirando vídeos do ar. Mas sim, eu estava muito mais do que eu tenho agora, por incrível que pareça, não tenho vergonha de dizer. E o Dona Detox funcionou para mim, vale a pena. Então, você pode ver que, através desses depoimentos, vocês vão conseguir também chegar no objetivo após vocês efetuarem a sua... Aqui abaixo do vídeo, tá? Tem um botão onde vocês vão ser direcionados para o site oficial. Esse é um produto físico, tá? É um produto físico que vocês vão receber na sua casa. A terceira coisa que eu queria falar para todos vocês é que o site é de confiança. Vocês podem efetuar o seu pagamento. E, além disso, as variedades que existem. Você pode já, a sua compra já ser aprovada agora mesmo, se você efetuar a sua compra através do Pix, tá? Hoje, as facilidades que nós temos aí, várias formas de pagamento e o Pix é uma delas. E o mesmo, se você não quiser pagar com o Pix, você pode efetuar a sua compra através de muitas maneiras. As pessoas, tá? Conseguem resultados porque esse é um produto natural. Ou seja, todo produto natural, ele não vai te dar um resultado de uma hora para outra. É preciso fazer um tratamento, tá? Algumas pessoas pegam o kit ali de dois, três meses, outras de um pouco mais. Mas lembrando a vocês que todo produto natural, ele leva um certo tempo, não é de uma hora para outra. Então, lá no site oficial, vocês vão ver que tem ali vários pacotes para que vocês possam escolher o kit ideal que vai te dar resultado. Uma outra coisa que vocês vão ver também, tá? É o frete, tá? Ali tem ali um frete que vocês vão ver que os fretes realmente são fretes que chegam bem rápido na sua casa. O produto já está no Brasil. Então, vocês vão receber na sua casa. Vai ser uma caixa discreta. As pessoas não vão ver o que está escrito na caixa. Os seus visites não vão saber o que está chegando em suas mãos. Olha, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a tomar a decisão certa em adquirir esse produto.